Olá meu querido ouvinte do canal Som das Novelas. Nesse vídeo você vai relembrar o melhor internacional dos anos 80 com trechos musicais de cada trilha. Mas antes de ir para o vídeo eu tenho dois recadinhos importantes. Para você que ama o mundo da música, te convido a conhecer um canal onde você vai relembrar a discografia de muitos cantores. Lá você vai conhecer cantores brasileiros de todas as épocas, muitas curiosidades sobre trilhas de novelas e vai ter acesso a muitas playlists musicais bacanas. E o link do canal eu vou deixar na descrição. E para você que quer aprender a tocar violão do zero, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link do site oficial de um curso completo que já ajudou muita gente. E que está com uma super promoção que pode acabar em breve. Para mais informações acesse o site na descrição e garanta já o seu. Prepare-se agora para uma viagem musical. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.